Opa pessoal, beleza? Vamos aí para mais uma live de Crash 2, talvez, talvez, talvez seja a última live, porque eu tô me sentindo inspirado, e eu acho que eu vou conseguir terminar o jogo. Então, acho que é isso. Beleza, vamos lá, estou mandando o link para o pessoal aqui, para ver se eu consigo alguém, em todo caso, vamos lá então, eu vou ver se o microfone está funcionando, só um segundo. Então, no caso, o microfone está funcionando, então, vamos lá. Estou tomando um mate hoje, para dar uma molhada na voz. Ai, ai, ai. Fazer uma bagunça aqui com o mate, mas beleza. Foi, 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 piston, e space out. Não tem puff nesse jogo, então eu tô mais tranquilo. Ah, cara, eu não creio que a outra... Não, tipo, eu achei que era da... Muito bem, começando bem já. Opa, olha só, olha só, olha só. Vai botar o contato pra cima... Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima... Muito bem, muito bem! Totalmente excelente já! Não vai fechar o tempo. Mas ele não vem até aqui. Ah, tá! Então tá bem tranquilo. Mas o de baixo ele vai até lá. Então eu tenho que cuidar disso aí. Olha só! Caramba, que confusão é essa? Tá, deixa eu pensar. Eu tenho que cair logo depois que ele abaixa. Pra quando ele levantar... Uh! Olha só! Sem querer até eu consigo... Às vezes. Tá, tá. Eu me empolguei aqui. Tentei pular por cima do bicho. Claramente não deu certo. E... Eu podia ter ficado em cima ali e fingi que nada tinha acontecido, né? Mas não. Vim que... Me descalcular o negócio ali. Me descalcular o negócio ali. Me descalcular o negócio ali. Me descalcular. Beleza! Eu não precisava ter feito nada. Mesmo assim eu fui lá e... Ficou errado. Me descalcular. Me descalcular. Me descalcular. Ignora. 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 O quê? Ó. Isso é sorte. Então, eu tava jogando Kingdom Hearts, e pra pular no Kingdom Hearts é no bolinha, então eu tô apertando bolinha. Oh, o bicho tava com os braços levantados. Mas sim, eu tô apertando bolinha pra pular. Vou precisar... Vamos descobrir que eu não preciso... Ai, ai... Tá, vamos lá com calma. Como é que eu faço com esse bicho aí, cara? Deixa eu pensar. Eu vou ter que pular. Ai, ai, ai. Última vida, pela vez vai dar game over. Tá, tem que empurrar ele contra o Nitro. Eu sei que eu tenho que empurrar ele contra o Nitro. Eu acho que eu preciso pular bem certinho ali, hein, entre um espaço que fica entre ele e o Nitro. Aí, a partir dali, eu preciso pensar no que fazer. Aqui, ó, tem um pequeno espaço ali, ó. Ó, game over. Parabéns. Fazendo o impossível ali, tipo, consegui fazer o mais difícil, que era... Tá, vamos lá, pelo menos. Agora eu já sei o que tem que fazer. E eu preciso voltar a fazer aquelas coisas impossíveis que eu fiz antes, que eu não lembro como. Cara! Eu fiquei me perguntando se esse negócio me matava ou não. Ah, então, cara, o bom que é que depois do sacrifício que vem a vitória, né? Droga. Depois do sacrifício vem a derrota. É, nem eu, mas aí, tipo, eu tô errando, tu aprende. E assim, tu pode ter certeza que quando tu errar de novo, tu vai se sentir mais burro ainda. Ai, não creio. Eu já morri duas vezes por essa coisa. É, esperança e o Crash, né? Porque o Crash já morreu... Muito. Pobre Crash. Certeza que existe um laboratório com milhões dele em algum lugar desse mundo. Nem tem com o Mario. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Cara, agora eu não consegui passar essa parte. Ufa. Vai, ô. Nunca sei o nome dele. Abo, 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 aco, aco, aco. Não, 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 não. Agora eu acho que eu lembro aqui o que tem que fazer, né? Ai, ai, ai. Cara, eu acho que eu morri... Eu tenho mais mortes por minuto, tipo. Eu morri umas 15 vezes. E eu joguei 10 minutos. Eu não preciso da carrinha ou... Hum, que raiva. Eu não preciso da carrinha ou... E aí O que é isso? Eu acho que eu estava complicando demais esse jogo, porque, de tanto que eu morrer, acabei descobrindo jeitos mais fáceis de evitar a morte nesse jogo. Não! Personal Best. Ah, nesse jogo eu não tenho Personal Best não, cara, ela morre toda hora. Personal Best, é. Qual é que eu tenho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só. Espero pular essas coisas, hein? Ele vai pular alto ou baixo? Vou pular ao mesmo tempo. Ah, sabia! Cara, como é que tu passa raiva comigo jogando? Eu não entendo. É muito bom. É um momento relaxante. Olha aí, olha aí, olha o que eu fiz. Checkpoint, muito bom se tivesse uma vida, né? Ai, 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 ai. E agora tá, o negócio levanta os braços pelo menos. Sai, 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 sai. Hum? Ok. Ok. Agora eu não sei se eu tento soltar por cima ou se eu vou por baixo. E o bom é que eu perdi o coiso de novo. Vou até tá por baixo. Ah, eu acho que é isso. É, mas eu acho que me dei mal. Ah, deixa eu pensar o que eu posso tentar fazer aqui, mas acho que nada, porque ele não... É, parabéns para mim. Vamos lá, vamos lá, agora vai dar certo. Porque eu descobri que dá para ir por baixo. Ah, e o bom é que ele não sobe ali também. Ah, que legal. Ah, e não conseguiu subir. Então, pelo visto que eu tenho que explodir o negócio e depois saltar. Ah. Vai ser triste, cara, vai ser muito triste, porque já faz 20 minutos que eu estou nesse nível aqui e eu vou ficar mais 20 minutos sem esse nível. Mentira, vai ficar mais 20 minutos só no bônus. Então, eu sei o que tem que fazer, pelo menos isso. Isso ajuda? Tipo, eu chegar e falar assim, eu sei o que tem que fazer, mas eu não consigo. Parabéns. Ah, eu toquei ele na... Ah, eu vou chamar isso aqui de... Rage watching. É quando o pessoal que está assistindo fica irritado, não o cara que joga. Longe, logo, logo vai ser tendência. Tu vai ver. Anota aí, eu inventei esse termo, eu acho. Depois eu vou dar uma pesquisada se já existe ou não. Ninguém falou pra tu falar assim, ah, chega lá e termina o negócio. Eu vou tentar saltar direto dali pra outra plataforma. E aí, mano. Tá vendo? Ai, ai, ai. Eu ia pegar as caixas, eu não vou mais pegar as caixas, não. Peraí, não tem mais. Tá. Eu não vou tentar pegar todas as caixas, não. Olha o que me espera. Coisa boa. Olha as oportunidades de Rage Kit. Tá, eu tenho que saltar por isso. Isso é rápido. Tchau. Game over? Não, agora o game over. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um Rate aí de game over por level. Meu Deus. Meu Deus. Cara, eu já perdi o... Será ele perto tudo. Pera aí, ai socorro, que hora vai... Não! Tá muito sincronizado, na hora que ele sai eu vou. Eu fiquei sem palavras, porque foi muita sorte. Cara, acho que até o jogo tá com pena em mim, cara, sério. Hum, creio. Ah, cara, essa eu dei vontade de chorar aqui. Por que o jogo fica usando máscara de graça? É, porque ele tá com pena de mim. Espera pular aí. Isso. Isso. Isso, checkpoint. Não vale a tortura toda. Ah, não vale. Não. Ai, ai, ai. 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 Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Eu esqueço que eu tenho que pular direto na outra plataforma. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Eu esqueço que eu tenho que ir perto da máscara. Ai, ai. 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 Olha aí, cara, achei que tu ia fazer algum comentário bom, tipo, parabéns, você conseguiu. Ah, cara, última vida. O bom é que eu sei que esse vídeo não vai ter nem curtida, né, tipo, vai ter um dislikezão grandão ali. Mas se serve com um solo, falta pouco. Talvez faltem só mais dois níveis. Ah, eu não queria ter perdido. Sai, sai. Que bom, checkpoint. Espera pular. Espera pular. Não, cara, ai cara, da onde? É, eu não perdi nenhum momento. Tá, vamos pro bônus, pra dar checkpoint. Ah, o bom do bônus é que eu consigo pegar todas as caixas da fase. Eu pegando. Ae, da checkpoint. um e aí e aí e aí e aí e aí Ah, caramba! Então, cara, eu acho que pelo menos eu não morri tanto. E eu estou com 5 vidas e já cheguei nessa parte. Ah, eu acho que é um avanço. Eu também decorei todo o mapa, né? Tá bom. Só para ter certeza, eu vou tentar pular quando ele estiver para cima. Cara, eu não acredito que antes eu morri na última... Caramba, 30 minutos para passar esse mapa, nessa fase. 30 minutos. Vamos lá! Se não me engano, essa aqui também. Tive altos rage kit. Mas eu vim vendo, aprendendo e rateando de novo. Essa aqui o jogo até me deu já uma pulo logo no início. Então foi bom. Espera aí. Não parece tão complicado assim. Não parece saber. Um, dois... Tá bom. Acho que boas. Tu aí. Tu vai levantar os braços? Tu vai levantar os braços? Não parece que vai levantar os braços? Não parece não. Eu tenho um dia todo aqui para aprender. Vai levantar os braços? Ah, esses daqui não levantam os braços. Ah, esses daqui não levantam os braços. Ah, esse aí é outro não abaixo do braço. Olha só. Olha só. Aí é maldade, aí é maldade. Isso aí foi sorte. Então... Não vou falar nada. Não vou falar nada. Melhorou, melhorou. Tá. O que é isso aqui? Pronto. Ah, tem uma caveirinha. Super adorei já. Vamos lá. Vamos lá. Hum. Do nada. Do nada. De graça? Sim. Oh, tem uma caveira. Desculpa. Tem uma caveira. Tem uma caveira. Tem uma caveira. O que é o seu power? Ahn... Ok... Cara, tu viu, tu viu, tu viu. Ele tava com as coisas pra baixo. Não vou perder. Nossa, vou perder as vidas junto. Vou perder tudo. Como é que eu passei da última vez? Deixa eu sair, peraí. Ai, 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 como é que eu passei da última vez? Ah, obrigado, máscara. Tá bom. Ah, cara, tem cronometrar muito bem. Esperar um pouco mais. Não, ele tinha abaixado os braços, cara. Ele não tinha abaixado os braços. Ahn... Eu nem quero esse jabone, cara. Eu quero só voltar pra minha vida normal. Cara, com todo respeito, mas eu acho que tu se odeia porque pra tu tá assistindo isso aqui, tu tem que se odiar muito. Ahn... 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 E aí... Um pouco... Um pouco... Um pouco eu nem lembro mais como eu faço pra chegar aonde eu cheguei. Mas eu... Eu desisto, eu não vou pegar aquele caminho lá do... Com a caveira, não. Opa, isso foi bom, isso foi bom, eu devia ter levado mais uns quantos. Vamos abaixar os braços. Eu acho que seria até B mesmo. Baixa, isso, levanta os braços, baixa os braços. Quase. Pega o cristal, checkpoint, checkpoint, checkpoint. Não vai pelo caminho porque tem a caveira. Isso aqui vai me dar um jeito de acabar comigo. Não! Ai, caramba. Tá bom, aqui eu faço assim. Bônus. Tá, legal. Até parece que eu vou voltar lá pra pegar três caixas, né? Tentar mais uma vez. Eu também tô achando porque as maçãs não começavam no fim. Tipo, elas começavam pela metade do caminho. Ai! Não! Caraca, isso foi pior que aqueles gatos que ficam meia hora calculando ali a distância até a prateleira e eles pulam três centímetros. Um novo Pw. Um novo Pw. Eu acho que tá errado. Eu vou esperar tu lançar o meu Pw oficial e eu vou falar isso de novo pra ter o timing certinho. Última vez. Opa, Homero. Como é que tu tá, cara? Tudo bem? Fico feliz que você tá aí. Se tu tá... Se tu se odeia, tu continua na live. Porque... Tá vergonhoso. Tu precisa vencer o bônus. Se não vai ficar sem vida extra. Mas eu nem sei se eu vou conseguir uma vida extra aqui no bônus, cara. Ai, 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 ai. Tá, última vez nesse bônus. Vamos. Pulando. Eu não pego muita, mas eu... Acho que não sei se vale a pena. Ah, tá. Essa é a vida extra. Então... Tu sabia que ele tá mais difícil ainda? Na nova geração? Porque... No Play 1... Como os próprios desenvolvedores chamavam... Existia uma coisa chamada... Coyote Effect. Que é tipo... Sabe quando o Coyote ia buscar pra pegar o Papaleguas? E ele caminhava no... Nada por alguns segundos antes da conta que não tinha nada embaixo? Então, no Play 1 isso daí existia. Agora, nos remasters, eles tiraram esse efeito. Ou seja, tu não fica mais... Vagando... Andando no ar por... Alguns... Milionésimos de segundo antes que tu possa pular. Dessa vez tu encostou no nada... Já era. Quase que eu dei um giro na máscara aí. Eu vou tentar esperar. Nossa... O que que eu faço? É cara... Eu acho que não vou conseguir esse bônus não. Hum? Ixi... Não! Minha... Eu tenho 4 vidas, cara. Acho que eu consigo. Não, eu tenho 5. Eu tenho 4. Um. Uh! 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 Ah! Uh! Caramba! Tá. As duas vidas extras. Tá bom. Ih, e agora? Tá, eu tenho que calcular bem certinho ali. Isso aí foi uma demonstração de habilidade pura. Será que se eu consigo controlar pela seta, eu acho que eu tenho mais precisão. É, beleza. Acerta. Tem um checkpoint aqui, né? Não importa. Agora vem o boss. Agora vem o boss. Ha 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 ha! Sim! Meu plano está quase completo. E eu tenho você, Crash Bandicoot, para agradecer por isso. Enjin, o que está acontecendo? O que é isso? Ela está roubando o signal? Crash, Cortex não vai usar as cristais para proteger a energia do planeta. Ele vai armar a força e usar ela para apoiar o super-cortex-vortex que ele construiu na sua station de espaço. Um brilho e o brilho vai cobrar o mundo inteiro, tornando todo mundo em seus esclavos de mente. Crash, não deixe ele ter esses cristais! Enjin, você louca! Ela está dizendo a ele tudo! Ah, sim. Nós estamos... Estamos de volta agora. Desculpe a interrupção. Crash, me traz cristais! Nossa! Agora vai o Chapão. Quantas vidas? 3, 4, 5, 6... Dizia ali alguma coisa sobre machucar ele no jetpack. Eu não creio nisso, cara. Como é que faz para... Tá. Não, mas é que aqui... Aqui está mais tranquilo. Porque eu só preciso ir para a Prey. Antes eu tinha que ficar indo para... Pegar as caixas. Aqui não. Olha ali! O que eu peguei ali? Uh... Que passe mais rápido... Rolando. R2. Você já não viu o último de mim, Crash Bandicoot! E o que é o Cortex Vortex? E o que é o Cortex Vortex? Ele ainda está lá! Cara, esse foi o pior chefão de final de jogo de todos os tempos! Cara, até o engine foi mais difícil! Estou chocado! Cara, eu não sei, talvez o negócio corte ali por causa que estava tocando uma música, então vou repetir! Esse foi o pior chefão de todos os tempos, cara! Tipo, até o engine foi mais difícil! E deixa eu ver como é que estava esse cortex aqui... Cara, eu estou... É, tipo, eu estou bem decepcionado aqui! Meu Mario Kart! Tipo, os 25 cristais, 6 gemas... Ah, eu sei que existem 42 gemas, tipo... Ah, eu não tenho paciência para pegar, tipo... As cruz... As cruzes? Mas como é que eu não sei o plural disso? Vou pesquisar depois! Mas talvez agora que eu tenha aquela habilidade especial de... Seja mais de coisa! Mas olha, por exemplo... Não vale a pena pegar tudo isso! E agora eu realmente estou, de certa forma, aliviado que eu terminei esse jogo! Eu ainda tenho o Crash 3 para jogar... E o Crash 1 também, por exemplo... Mas o Crash 1 está pela metade, então eu não fico muito salvo, não! Deixa eu ver... Ahn... Ótimo, 27 relíquias e 42 daqueles negocinho... Eu não sei, mas eu não vou... Eu vou gastar tanto tempo tentando pegar todas as coisas... Eu vou passar um pouquinho de raiva aqui no Crash Bandicoot 1... Mostrar onde eu parei... Mas eu... Preciso ver uma coisinha antes... É esse aqui que eu quero dar load... Esse aqui, se não me engano, a minha FatMate estava jogando... Então eu vou vir para cá... É, era o que eu estava... Ah, tá, ele vinha mais para cá... Beleza... Tipo, esse aqui tem uma chave... Cara... Eu realmente acho que o Crash 1 consegue ser mais difícil que os outros jogos... Parece difícil de acreditar, mas é verdade... Ah, ele não dá carrinho... Então é tudo no X mesmo... Aham... E aí... Gente... Será, mas, tipo, esse daí, será que não era do 1, do 2 ou do 3? Porque, cara, foi muito difícil conseguir aqueles cristais, cara. Eu posso dar uma pesquisada, mas eu não sei se eu vou ter paciência, porque... Eu sofri, cara, porém, acho que é aí umas 6 horas, bem complicada. Mas aí, tipo, eu precisaria pegar todos os cristais brancos. Fazia sentido. Fazia muito sentido. Ai, caramba. Falei uma pesquisada sobre isso, pra irritar todo mundo. Mas, é o seguinte. Eu tinha programado que aconteceram algumas coisas no meu emprego. Eu continuo empregado, mas, por causa da... Agora é inverno, eu tô com menos carga de trabalho. Então, tipo, enquanto eu não acho alguma outra coisa, tô com menos... Tô trabalhando menos. Então, talvez seja uma boa, eu... Eu pensei que seria uma boa daí fazer uma... Uma live de um jogo que foi lançado hoje, que é o Biomutant. Acontece que... Eu comprei pela Amazon. Ai, droga. É, isso que dá falar e jogar. Eu comprei pela Amazon. Mas... Eu comprei pela venda. Eu li lá que o jogo... Que eles iam enviar o jogo pra mim assim que... Que eles tivessem a cópia física. E que eles teriam a cópia física um dia antes da... Do lançamento. Daí eu falei assim, opa, beleza. Eu vou comprar e vou fazer uma boa live do jogo que é lançamento. Acontece que... Vai chegar só semana que vem. A vantagem disso tudo é que eu vou poder focar nos estudos agora, porque... Eu vou ter aí duas semanas bem puxadas os estudos. Pelo menos essa semana eu vou poder caprichar um pouco. Antes que o Biomutant chegue. E na próxima daí eu acho que eu vou comprar... Lançamento... Se eu comprar lançamento numa loja física. Daí eu não preciso esperar tanto. Se lá no dia do lançamento comprar já. Que é legal. Tinha uma máscara ali e eu... Chutei ela. Mas acho que eu tô indo bem. Nunca tinha chegado nessa parte eu acho. Ah... Isso daí era pra cá. É... Sabia. Acontecesse algo assim. Então é isso. Eu acho que semana que vem daí... Dependendo de como estiver a minha situação... Talvez tenha uma super live de Biomutant. Ou não. Que é assim. É um jogo que eu... Eu vi alguns vídeos e fiquei meio interessado assim. Até porque vai ser tipo um dos últimos jogos que vai ser lançado pro... Play 4. Depois não vai mais ter lançamento. Vai ter lançamento de... Controles. Será que eu vou lançar ele aqui? Ah... Piadinha boa. Vai ter que ficar na guarda. Ou talvez... Sei lá. O jogo chega tipo... No final de semana. Isso é uma boa também. Se chegasse no final de semana. Deixa eu apertar. Ah... Isso aqui não vai dar. Devem os dois. Daí agora eu vou. Nossa... Isso foi pura sorte. Nossa... Vocês estão me zoando que tem esses foguinhos aí. Ah... Jogo do inferno. Ah... Eu sempre fico parado, né? É... Fica. Ai ai. Tá triste. Então... Como é que vocês estão se sentindo aí? Qual que é o sentimento? É raiva? É frustração? É ódio? É uma vontade de matar alguém? Como é que é? Ah... Eu tenho que pular ali? E dali eu posso pular. Ali... 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 Por que, cara? Fiquei preocupado agora. Não! Isso aqui é sacanagem. Ai ai... Então... Existe ainda... O Crash Littracing. Mas eu já terminei. Não tem necessidade de jogar ele. É um... É um... Foi legal. Me diverti um pouco. Eu gostei porque eles lançaram muitos updates. Com novas pistas. Então... Ficou... Bem diferente, assim. Tipo, do... Original do Play 1. Ai... Eles misturaram também as pistas do Crash Kart. Que foi um jogo de Play 2. Então... Tipo... Ele era bem completo. Então... Tipo, ele era bem completo. Checkpoint. Hum? Eu vou ter que esperar. Socorro. Eu vou calcular tudo errado. Eu tô até vendo. Game Over. Não. O... Warped é esse aqui, ó. Peraí. Esse aqui vem a trilogia. Esse é o Warped. Eu ainda não comecei ele, cara. É... Tenho sinceramente em... Começar ele no... Algum dia aí. Tipo... Eu realmente vou precisar ver como é que eu tô de horário e tudo. Daí eu... Talvez eu comece esse. Ou... Mas isso talvez demore. Porque... Agora eu vou ter duas semanas meio puxadas aí. E no tempo livre eu vou fazer as coisas de... Biomutant. Talvez seja esse que tenha... Os cristais que tu falou. E se pegar tudo, liberar a coisa nova. E esse aqui, tipo... Tem os Updates. Cada vez que tu derrota um boss tem Updates. E esse aqui só teve o Updates no fim. Interessante. Então, cara. Deve ser porque, tipo, teu cérebro decidiu... Cancelar todos os traumas da infância. Porque se tu for ver os vídeos anteriores... Foi difícil. Foi muito difícil. Chegava da raiva. Eu lembro que tinha um CD. Que tinha o Crash 1, 2 e 3. Num só. E... Só que eu acho que funcionava só o 1 e o 3. O 2 não funcionava. E eu lembro que quando eu fui criança eu terminei o 3. Foi difícil. Mas eu era criança. Então... Possivelmente quando eu começar Crash 1 Live 3 aí eu vou... Me complicar ainda mais. Beleza. Eu acho que... Já que eu terminei o jogo. Já tem uma hora e dez aí. Acho que deu por hoje. Preciso fazer algumas coisas. Pelo menos começar aqui. Almoço e tal. Espero que dê tudo certo. Para entregarem o Biomutant. O... Mais breve possível. Então... Acho que é isso. Ah... É. Vou fazer aqui minhas coisas. Já vou me adiantando. Daí se quando chegar o Biomutant eu consigo fazer mais... Mais Live. Beleza. Valeu aí cara. Fico aguardando os teus vídeos também aí. Que tá... Tu sumiu. Mas eu entendo. Tu tá... Teu doutorado e tudo mais aí. Beleza. Então tá gente. Valeu. Obrigado por acompanhar aí. Valeu pela tua presença aí. Pela presença dos dois. E um abração aí. É... Tirei print sem querer. Valeu pessoal.